Oi pessoal, bom, se você está enfrentando um problema na hora de navegar na internet, o seu Explorer ou o seu Google Chrome, enfim, o seu navegador começa a abrir páginas sozinhos, telinhas, jogos, ou seja, forçar a você entrar em outras páginas que você não quer, na medida que você está navegando, então isso é causado por um malware que a gente chama, um malware chamado spyware, ou seja, não tem nada a ver com o vírus, o vírus também é um malware, mas o vírus ele age de uma outra forma, quando você tem um vírus na máquina, o vírus ele vem para destruir algum dado, para danificar o funcionamento de um programa, vírus é sinônimo de danificar, ok? Agora, forçar a você usar aquilo que você não quer, programas que você não quer, sites que você não quer, jogos, registro de páginas, etc e tal, isso é uma característica dos spyware, então, você precisa primeiro, como usuário, identificar o que está acontecendo com a sua máquina, ok? Coisas pararam de funcionar, desconfia de vírus, algo está forçando você a usar aquilo que você não quer, desconfia de spyware, por quê? Porque as ferramentas para resolver são diferentes, para resolver o problema de vírus você precisa de um antivírus, para resolver o problema de spyware, você precisa de um antispyware, ok? Então, pode coincidir do seu computador ter os dois problemas, né? Por exemplo, se você não instalou o antivírus assim que o computador foi, assim que você terminou de instalar o Windows, se você não instalou, por exemplo, o antivírus logo em seguida, provavelmente o seu computador, pode ser que existisse um vírus aí, então, o vírus é muito mais complicado de se lidar, de descobrir qual é, de retirar, do que os spyware, os spyware é muito simples, você consegue tirar sem problemas, ele incomoda, mas ele é simples de sair, ok? Agora, nunca você vai precisar, por exemplo, formatar o seu computador, porque a sua máquina tem um spyware, isso não existe, agora vírus, se você não conseguir tirar, você vai precisar realmente formatar a máquina, então, qual é o spyware mais conhecido, mais eficiente? É o spybot, o spybot, quando você instala ele, o que ele faz? Ele vai criar uma white page, ele vai abrir um botão para você criar uma white page, no meu caso não está aqui, porque eu já criei a minha, e quando você cria o seu white page, ele demora mais ou menos umas duas horas para criar esse white page, que ele vai conhecer todo o seu computador, né? E aí, quando o white page estiver criado, então, a próxima vez que você abrir o spybot, ele vai abrir nessa tela, e a primeira opção é a única que você vai usar, você clica aqui, e ele vai varrer todo o computador, para ver se ele encontra algum, algum, algum spyware, aí, então, isso aqui, ó, isso daqui é a ação de um spyware, ok? É, tentando, ahn, me prejudicar, então, olha só, o spybot encontrou aqui, ó, coisas erradas no registro, é, nos cookies, nos caches, nos browsers, então, ele falou, ó, encontrei 10 coisas erradas, você quer arrumar? Então, você vem no cantinho aqui, direito embaixo, e clica nesse botão fixe e selecte, eu já cliquei, por isso que está aqui, então, isso aqui, na verdade, é o resultado de um scan, eu já fiz esse scan, né? Quando você vem em start scan, ele faz isso daqui, e aqui ele guarda para, aqui, todo o histórico de todas as limpezas que eu fiz, então, é só clicar aqui, ó, nesse show, aqui, ó, show previews logs, ele vai mostrar, ó, essa aqui foi a última limpeza que eu fiz hoje, eu faço pelo menos umas duas, três vezes por dia, a primeira que eu fiz de manhã, olha só, estava com, estava com 57 coisas erradas, olha só quanta coisa, eu estava navegando em algumas coisas aí, e olha só, agora, aí já está de noitinha, então, eu já fiz várias limpezas, ó, está com 10, então, apesar de o, de o, apesar do, do spybot oferecer essa opção aqui de imunization, quando você clica imunization, ele, ele está falando aqui, e tal, me deu parabéns, porque eu estou imune e tal, mas mesmo assim, eu prefiro fazer um, um system scan manual, é, pelo menos umas duas, três vezes por dia, ok? Além disso, é, também, a gente precisa vir aqui, se você tiver a usar o Google Chrome, é importante que além de spybot, você ajude spybot em algumas coisas, por exemplo, remover o que você tem na, 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 os atalhos nas barras de ferramentas, programas que ficam aqui, ó, isso daqui é muito usado pelos spy, pelos spires, então, às vezes, é, pode ser que o spybot não consiga resolver, remover, remover alguns spires, porque você está facilitando, usando aqui, é, algumas, alguns programas na barra de ferramentas, a outra coisa também, é, isso aqui, ó, você vem aqui, no cantinho direito, vem configurações, como eu vim, e extensões, e às vezes, tem várias extensões aqui, remove tudo, deixa do jeito que está aqui, ó, porque os spires também, eles usam, eles usam, essa, essa, essa área aqui do, do, do explorer do Google, aliás, para, para eles agirem, e é uma outra, última coisa, é você ter o hábito diário, de vir aqui no start, e colocar por cento, opa, vem aqui, ó, é, coloca aqui, sinal de por cento, peraí, vou tentar de novo, ó, por cento, temp, por cento, quando você fizer isso aqui, ele vai abrir várias pastas, vários arquivos, então, marca tudo, e deleta tudo, quanto mais vazio ficar isso aqui, melhor, se você não fizer essa limpeza, isso aqui começa a encher, e eu, tem muita coisa aqui, que os spires acabam também, se aproveitando desses arquivos, para poder agir, então, é, essas são as ações que você precisa tomar, ok, e, depois disso nunca mais vai acontecer, é isso aí pessoal, até mais.